CAPÍTULO IV DOS DEVERES, RESPONSABILIDADES, DIREITOS E PRERROGATIVAS Artigo 16. O oficial somente perderá o posto ou patente nos seguintes casos. Inciso 1º. Em virtude de sentença condenatória restritiva da liberdade individual, por mais de dois dois anos e passada em julgado. Inciso 2º. Quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, em face de incapacidade moral ou profissional, pelo Tribunal de Justiça Militar, em tempo de paz, ou por tribunal especial, em tempo de guerra. Inciso 3º. Quando demitido, nos termos da legislação vigente. § 1º. A declaração de indignidade ou incompatibilidade referida no item 2º do artigo proceder-se-á, através de processo especial, iniciando-se pelo Conselho de Justificação, nos termos da legislação própria. § 2º. O tribunal referido no item 2º do artigo poderá determinar a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço, nos termos da legislação própria. Artigo 17. O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário, no eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro, e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção, transferência para reserva ou reforma. § 1º. Depois de 2º, contínuos ou não de afastamento nos termos deste artigo, será o militar transferido para reserva ou reformado, na conformidade deste Estatuto. Artigo 18. O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua carreira, será transferido para reserva ou reformado com os direitos e deveres definidos nesta Lei. Artigo 19. Enquanto perceber remuneração do cargo temporário, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem direito militar da ativa ao soldo e vantagens do seu posto ou graduação, assegurada a opção. Artigo 20. É vedada a utilização de componentes da Polícia Militar em órgãos civis, públicos ou privados, sob pena de responsabilidade de quem o permitir. Parágrafo único. Ressalvam-se as situações definidas expressamente em Lei Federal. Artigo 21. Os militares da ativa e os inativos, estes quando convocados ou designados para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade profissional, ser chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens móveis, imóveis e semoventes. Artigo 22. Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. § 1º. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar nas repartições públicas, civis ou militares, de interesse de indústria ou comércio a que estejam ou não associados ou não associados. § 2º. Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens desde que não infringam o disposto no presente artigo. § 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados, o exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas às restrições previstas em lei própria. Artigo 23. Cabe aos militares a responsabilidade integral das decisões que tomam a dos atos que praticam, inclusive na execução de missões por ilhas taxativamente determinadas. Artigo 24. As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados, ressalvado o disposto no artigo 16 deste Estatuto. Artigo 25. Os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar são de uso privativo de seus componentes da ativa, da reserva e do reformado. § 1º. Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Os da reserva, quando convocados para o serviço ativo, usam uniforme idêntico aos da ativa, nos termos do RUIP. § 2º. Os militares da reserva ou reformados podem ser proibidos de usar uniformes, temporária ou definitivamente, em virtude da prática de atos indignos, por decisão do Comandante-Geral. Artigo 26. São ainda direito dos militares? Inciso 1º. Exercício da função correspondente ao posto ou graduação, ressalvados os casos legais de afastamento. Inciso 2º. Percepção de soldo e vantagens, na forma deste Estatuto e demais leis em vigor. Inciso 3º. Transferência para a reserva ou reforma, com proventos, na forma deste Estatuto. Inciso 4º. Julgamento em foro especial, nos delitos militares. Inciso 5º. Dispensa de serviço, férias, licença e recompensa, nas condições previstas neste Estatuto. Inciso 6º. Demissão voluntária e baixa do serviço ativo, de acordo com as normas legais. Inciso 7º. Transporte para si e sua família, nos termos deste Estatuto. Inciso 8º. Porte de arma, nos termos da legislação específica. Inciso 9º. Prorrogação por 60 dias da licença à maternidade prevista no inciso 18. Do caput do art. 7º da Constituição da República, concedida militar. § 1º. O direito a que se refere o inciso 9º. Do caput fica condicionado à concessão de igual benefício à servidora pública civil do Poder Executivo. § 2º. O gozo do direito a que se refere o inciso 9º. Do caput não prejudicará o desenvolvimento da militar na carreira. Art. 27. A praça perde a condição de servidor público e o consequente direito à inatividade remunerada, nos casos previstos nos itens 1º. e 3º. Do art. 16, deste Estatuto, quando excluída disciplinarmente ou por incapacidade profissional, de acordo com o regulamento disciplinar da corporação. Art. 28. Só em caso de flagrante delito militar poderá ser preso por autoridade policial civil. § 1º. Quando se der o caso previsto no artigo, a autoridade policial fará a entrega do preso à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à labratura do flagrante. § 2º. Autoridade policial que maltratar ou consentir que seja maltratado preso militar, ou não lhe dispensar o tratamento devido ao seu posto ou graduação, será responsabilizada, por iniciativa da autoridade competente. Art. 29. O militar, fardado ou em traje a civis, tem as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Art. 30. É proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político partidário, exceto em serviço. Art. 31. Não é permitido sobrepor a uniforme insígnias ou distintivos de qualquer natureza, não previstos no regulamento ou plano de uniforme. Art. 32. São declaradas nulas as regalias, concessões e prerrogativas decorrentes de leis ou atos anteriores que permitem o uso de uniformes e postos militares a funcionários civis da Polícia Militar. Art. 33. É vedado o uso individual ou por parte de organizações civis, públicas ou privadas, de uniformes, emblemas, insígnias, denominações ou distintivos que tenham semelhança com os adotados na Polícia Militar, ou que possam com eles ser confundidos. Art. 32. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, estabelecimentos de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que os tenham adotado ou consentido. Art. 34. O uso do uniforme, fora do país, só é permitido aos militares que estiverem em missão oficial.